Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, incluindo o novo quadro que estreia hoje aqui no canal chamado Batalha de Skins. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela permurada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e se você ainda utilizar o meu cupom Vagabres, você ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E para começar, eu já quero falar sobre o novo quadro chamado Batalha de Skins, que é um quadro muito simples, que eu vou tentar trazer uma vez por semana. Hoje eu estou começando no domingo, mas pode ser que eu traga, sei lá, na próxima quarta-feira, na sexta, não tem um dia específico, tá ligado? Mas vou tentar trazer uma vez por semana, que nada mais é do que uma votação que eu vou colocar nos stories do meu Instagram, para a galera escolher qual skin prefere, envolvendo duas skins. Por exemplo, ontem eu coloquei essa imagem nos stories do meu Instagram, para a galera escolher qual skin prefere, o Marshmallow ou o Travis Scott. E eu sempre vou tentar colocar skins que, de certa forma, fariam uma votação acirrada, tá ligado? Porque, na minha opinião, essas duas skins são bem parecidas, no sentido de que tiveram evento ao vivo, fazem parte da série Ícones, são personagens muito conhecidos no mundo da música na vida real, tá ligado? Skins que o pessoal gosta, está esperando voltar na loja, então não é skins que eu acho que vai dar uma votação bem acirrada. Porque, afinal, não faria sentido colocar uma skin muito legal, e uma que a galera não gosta, porque não ia ser uma votação que teria graça, tá ligado? Mas olhem só, o primeiro episódio, como eu disse, envolvendo o Marshmallow e o Travis Scott, também não foi como eu imaginava. Eu pensava que ia ser muito mais acirrado, mas não foi bem assim, porque, como dá pra ver na tela, olhem só o resultado da votação. O Travis Scott teve 10.053 votos, enquanto o Marshmallow somente 3.492 votos. Falando na questão de porcentagem, né, Travis Scott, 74% dos votos, e Marshmallow, apenas 26%. Então tá aí, né? Pelo jeito, a galera prefere bem mais o Travis Scott, apesar, claro, do Marshmallow ser uma skin também muito adorada, aí pela comunidade do jogo. Então tá aí, né, o primeiro episódio, vou dizer assim, né, dessa série chamada Batalha de Skin, né, como eu disse, um quadro muito simples, que eu vou, né, tentar trazer o resultado dessas votações uma vez por semana. O primeiro episódio, né, começou envolvendo o Marshmallow e o Travis Scott, então deixe aí embaixo nos comentários quais duas skins você acha, né, que seria legal fazerem parte do próximo episódio aí dessa série, né, que eu vou trazer aqui pra saber a opinião de vocês, na qual skin a galera mais gosta. E como eu disse, né, acho que tem que ser skins parecidas, que deram uma votação justa, tá ligado? Porque não seria legal, né, colocar uma skin legal e outra, né, que todo mundo sabe que o pessoal não gosta muito, então deixe nos comentários, né, quais skins você acha que seria legal, né, fazer parte da próxima votação. E se você quiser participar, né, das futuras votações, claro, você pode, né, me seguir no Instagram, que é vagabes, tá aparecendo na tela, muito simples de você encontrar, né, com certeza o seu voto vai ser muito útil, né, para saber a opinião da comunidade, aí das melhores skins nas próximas votações, tá? E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre as recompensas gratuitas do FNCS dessa temporada 6 do capítulo 2. Bom, todo mundo tá ligado, o FNCS, né, o torneio oficial que acontece toda a temporada e sempre tem itens grátis para quem acompanhar as lives oficiais no canal da Twitch do Fortnite. E olhem só as recompensas dessa temporada. Vai ter esse emoticon, né, escrito GG, esse spray aí que mostra, né, o rosto aí da Tarana, essa tela de carregamento, né, que na minha opinião é uma tela muito bonita e também o estilo da cor roxa aí para a mochila chamada número 1, né, que já é o item clássico, né, recompensa clássica aí do FNCS. Lembrando vocês que o FNCS já começa na próxima semana, tá? Olhem só, a classificatória 1 aqui na região do Brasil e também nas outras regiões, né, tirando o Oriente Médio, acontece no dia 23 de abril até o dia 25, ou seja, já no próximo, né, final de semana. Classificatória 2 do dia 30 de abril até o dia 2 de maio. Classificatória 3, 7 a 9 de maio. Semana de despedida, 13 a 16 de maio. Semifinais, 22 de maio. Repescagem, 23 de maio. E as finais, 27 a 30 de maio. Lembrando que cada recompensa vai ser concedida uma vez por semana. Eu não sei se a classificatória 1, né, já vai conceder uma recompensa, eu não tenho certeza disso, né, possivelmente nos próximos dias a Epic Games vai colocar uma matéria, né, no site deles falando sobre as recompensas do FNCS, né, com mais detalhes, e claro, quando isso acontecer, eu vou atualizar vocês aqui no canal, mas fiquem cientes, né, que o FNCS, né, tá prestes a começar, e possivelmente já na primeira semana, que já é no próximo, né, final de semana, vai ser concedida uma dessas 4 recompensas de graça, né, pra quem acompanhar, aí, a EFNCS no canal oficial do Fortnite, lá na Twitch, mas como eu disse pra vocês, né, se a Epic Games colocar uma matéria no site deles, nos próximos dias, comentando mais detalhes sobre isso, eu vou atualizar vocês aqui no canal, né, pra ficar um pouco mais certinho, né, e claro, aí todos esses detalhes das 4 recompensas grátis, tá? E uma parada bem importante que a Epic Games avisou a gente 2 dias atrás, é sobre um erro que aconteceu nos serviços da Epic Games no dia 6 de abril, se você tava jogando Fortnite nesse momento, nesse dia que causou essa falha que eu já ia comentar, fique ligado nessa matéria que eles colocaram no site deles, olhem só o que tá escrito aqui, Relatório de Interrupção de Serviços 6 de abril Comunidade Fortnite O maior compromisso da nossa equipe é proporcionar a melhor experiência possível para os jogadores, assim, é de suma importância fazer uma manutenção cuidadosa dos nossos sistemas, para que você continue jogando Fortnite e outros jogos no ecossistema da Epic. No dia 6 de abril de 2021, um certificado expirado causou uma falha em grande parte das nossas comunicações em ter serviços back-end e ferramentas de gerenciamento interno, As consequências? Uma série de problemas nos nossos jogos e serviços. Se você estava jogando Fortnite naquele momento, é provável que isso tenha afetado a autenticação da sua conta Epic, impedindo a execução correta do jogo. Embora o problema tenha sido solucionado em poucas horas, é importantíssimo para a nossa equipe entender a causa dele. Seja um certificado expirado, a interrupção do servidor ou outras anomalias que afetam sua experiência, é importante entendermos as causas desses problemas para que possamos solucioná-los e evitar que se repitam no futuro. No caso específico do problema em questão, achamos que muitos de vocês poderão ter interesse em ler o nosso relatório técnico detalhado de vencimento de certificado. Agradecemos pela leitura e pelo apoio ao Fortnite. Então, se você estava jogando Fortnite no dia 6 de abril, que foi alguns dias atrás, talvez você não se lembra, e você foi afetado por esse erro, você pode ler esse relatório que está aparecendo na tela, que eles colocaram detalhe por detalhe o que aconteceu, explicando todas as causas, o que foi feito. O único problema é que está em inglês, tá ligado? Então, se você não manja de inglês, com certeza, você não vai entender muito bem o que está escrito aqui. Mas, claro, que é uma parada bem importante para a Epic Games deixar claro para todo mundo o que aconteceu, para deixar um pouco mais transparente essa comunicação com todo mundo, tá ligado? Na minha opinião, uma parada muito bacana por parte deles, comentar todos os erros que acontecem, para a galera ficar ciente do que eles fizeram, como foi corrigido, e os possíveis problemas, no caso, causados em certas contas da Epic Games. Enfim, achei um assunto importante também para comentar com vocês, como eu disse. Se você tem interesse em saber mais detalhes do erro que aconteceu no dia 6 de abril, dá uma conferida na matéria, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, né, desse quadro que eu vou tentar trazer uma vez por semana chamado Batalha de Skins. Se você gostou da ideia ou não. E, como eu disse, né, se você quiser participar aí das próximas votações, é só você me seguir lá no Instagram. Aí, né, vagabes, muito fácil de você encontrar. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, né, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, aquele seu amigo que sempre acompanha o FNCS nas lives oficiais do Fortnite, para ele ficar ligado nas quatro recompensas gratuitas do FNCS dessa temporada 6, que já vão ser liberadas muito em breve aí. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. E aí, falou, se eu fornei.